Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, estou aqui novamente, e a galera já conhece o cenário, é o meu Lecheba, o meu Sherry Face. E galera, depois que eu fiz a manutenção, ainda estou fazendo, mas já nas últimas etapas aqui, ainda bem que está acabando a reposição de peça, a suspensão dele ficou filé. Eu vou fazer um vídeo, dando uma volta com ele, para mostrar para a galera que está acompanhando o canal, como que está o meu carrinho agora. Está filézão, filézinho da Silva, macinho, gostosinho, aqueles barulhos todinho, acabou. Então galera, mas aí antes disso, eu vou dar uma geral aqui, eu já fiz um short dele aí mais cedo, eu dando uma aspirada aqui, e eu comprei, fui ali no supermercado, comprei uns produtos galera, comprei uns produtos aqui, para fazer a limpeza desse, que é o limpa vidro, e eu vou usar, agora eu vou mostrar para vocês. Comprei também aqui galera, uma cera líquida, para passar na pintura dele, já que agora a mecânica está tinindo, o carro tem que ficar brilhoso e cheiroso. E também galera, comprei aqui uma estupa, para poder passar a cera que tem que ter, para retirar. E também tinha um rapaz ali galera, na rua, vendendo aqui, eu comprei mais, nem tanto para o carro, comprei mais para ajudar o rapaz. Ele fica vendendo esses produtos aqui, esse potinho é para plástico. Ele passou ali no carro para fora fazer um teste, eu gostei, mas eu vou fazer aqui, mostrando no vídeo, como que usa isso aqui, nem tem marca, brilha fácil, poucas coisas aqui, a letra pequenininha não dá para me ler mesmo. Não peguei o nome dele, esqueci, mas está bem, comprei mais para ajudar do que para mim. Então está aqui o kit, em cima do banco aqui, e eu vou fazer a limpeza aqui. O carro já está aspirado, não está fazendo parte desse vídeo aqui, que eu aspei ele mais cedo, só fiz um short aspirando aí. O carro está limpinho, top, top galera, personalizado. Tem o vídeo aqui do banco, que eu comprei a capa, que lindo que está, pretinho. Tem o vídeo aqui da porta, é só pesquisar aí, galera, quem estiver chegando no canal aqui agora, se inscreva, assine o sininho e vá lá nos vídeos, tem a galeria, está selecionado aí por cada tema, tem o geral, pode assistir atrás da mesma coisa. Olha como está meu carrinho, galera, para quem viu o primeiro vídeo desse carro. Eu acho que eu tenho um, vou fazer um antes e depois, em outro vídeo, mostrar para vocês. E está topzera, como eu já falei, vamos lá, eu limpando o carro e vamos ver como vai ficar. Aí, galera, o limpa vidro, eu já passei aqui de um lado, veja só a transparência. O produto é top. É, vou fazer uma enxerdaia aqui, se alguém me ver, compartilha aí, quem usa essa marca, até chegar aí para alto para me patrocinar. É uns vídeos aqui que eu faço, é o meu dia a dia, mas acabo mostrando. Eu não tenho isso aqui comigo, se eu estou usando, eu mostro mesmo aqui. Aí, quem sabe, eu consigo um patrocino futuramente. Está aí, galera, olha como ficou top, top, top. O produto que o rapaz me vendeu lá na rua, ele usou aqui na parte plástica, eu gostei demais, ficou super preto, ficou super limpo. E eu vou usar mais e filmar aqui para vocês. Aqui, o meu produtozinho lá do rapaz lá na rua, olha a diferença, galera. Ele já deixou aqui para mim ver mesmo, aonde que ele passou o produto dele e aonde ele não passou. Dá para ver a diferença, o produto é bom, tá? Está aqui na minha cidade de São Mateus. E o limpa-vidro, também, eu passei aqui a parte dela está limpa e a parte de carrinho está suja. Para usar, é só aplicar. Burrifou aqui, esses produtos são baratinhos. Qualquer supermercado você encontra, muito simples de ir. E eu limpando o meu carrinho. Etapa final, ainda bem que acabou a manutenção, né, galera? Agora é só curtir com o carro. Macio, confortável. O carrinho dá um amor aqui. Ó, só isso aqui. Já limpou, ó. Secando. Ó. E já limpou. Dá uma segunda de mão aqui. É só deixar o produto agir. Ó. Deixa ele agir. E vem com pano, pano comum aqui, ó. De casa, se tinha flaneira serve, se não tiver, também não tem importância, não. E, ó, seca. Olha para vocês verem, galera, a transparência, ó. Ó, limpinho. Gostei. E agora, depois daqui, né, eu vou aplicar a cera. Olha como está o carro. Bem que está aqui uma corzinha, e como ela é preta, né, não dá muito para ver sujeira. Pelo menos na câmera, mas de olho nu aqui, dá para ver e muito, ó. E eu vou mostrar para vocês depois, ó. Continuar aqui, ó. Prontinho. Olha o vidro como ficou, galera. Limpinho, limpinho, limpinho. Top zero, hein. Gostei demais aí do produto. Aí, galera, agora eu vou para a parte da cera, hein. Ó. Dá uma pulidinha. Dá uma encerada aqui no... Na pintura do carro, ó. A cera líquida. Diz que é fácil retirar, né. Então, eu vou aplicar em todo o capô aqui. Ó, vou aplicar em todo o capô. Passar bem. Ó. Sem dança e piedade, galera, ó. Pode passar bem. Mas joga devagar. Tem que jogar devagar para não sujar, no caso, o vidrozinho que eu já limpei, ó. Aí, ó. Ficou top, galera. Bem melecada mesmo, ó. E agora, né. Opa. Olha lá em cima, ó. Foi o que eu falei. Olha onde espingou, ó. Eu só não gostei desse espreito. Olha disso. Começar a colocar no pano e aplicar na pintura. Não jogar direto na pintura, não. Ele borroca muito. Aí, galera. Ó, vem com a estopa, ó. Ó. E bora lá, hein. Começando, ó. Ó. Começa a passar todinho, ó. Vai passando, ó. E aplica, ó. Já dá para ver a diferença. Aplica mesmo, ó. Como se estivesse lavando, ó. O carro todinho, ó. Uniforme. Pode deixar nada para trás, ó. Já apliquei toda. Pronto, ó. E aí... Espera secar um pouco. Ó. Toda aplicada aí no carro. Já dá uma diferença. Agora é só esperar secar um pouco. Aí vem com a outra seca. Com outra esponjinha dessa aqui. Limpa a seca. E retira o excesso, ó. É a mesma coisa de inserar chão de casa, galera. E olha o carrinho, ó. Como já está ficando aqui, ó. Vou mostrar para vocês, galera, ó. Ó o brilho. Ó o teto, galera. Ó o teto desse carro, ó. Eu já apliquei antes de mostrar para vocês aí, ó. Já uma aplicadinha no teto, ó. Só para adiantar o vídeo. Ó o brilho do vidro desse carro, galera, ó. Aqui, eu ainda vou passar aquele produto que eu comprei a mão do rapaz na rua, hein. Vou passar ainda. Ó. Então deixa eu continuar aplicando a cera aqui. E eu já volto já já com o resultado final aqui do carrinho todo para vocês. Encerrar o vídeo de hoje. Né? Carrinho aí top, top. Aí, galera. Agora é a etapa final, ó. Pano branquinho. Sequinho, ó. Estopinha. Ó. Sem esforço. Veja, galera. Olha o brilho. Meu carrinho aí, ó. Topzão, ó. Olha, galera. Olha o resultado aqui da cera. Ó. Passando aqui, ó. Veja, ó. A metade onde que eu já passei. Olha o brilho. Deixa eu afastar um pouco. Ó. Onde que eu já passei lá em cima. Onde que eu vou passar está manchado ainda. Está vendo? Está para ver, ó. Mas olha onde que eu já passei. Olha o brilho. Topzão aí. Meu lexebinho está ficando aqui, hein. Limpinho. Ponto para rodar. Então é isso aí, galera. Só acabar de dar um retoque aqui na pintura. Se gostou do vídeo aí, eu dando na geral aqui uma limpeza no meu lexeba, não esqueça de dar um like se for inscrito aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos chegando aos 10 mil inscritos, galera. Vamos bater essa meta logo. E, galera, estou pensando, hein, fazer um projetinho aqui, uma viagem. Uma viagem com esse carro, hein. E a galera vai escolher o destino, tá? E vamos colocar esse carinho para rodar, hein. Topzão aqui, ó. Então, galera, vou ficando por aqui. Terminar isso aqui logo. Show de bola. Eu gostei. Estou gostando do resultado aí dos produtos. Olha o carro como está ficando. Show de bola. Então, é isso. Espero vocês até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.